Um jogador de futebol profissional, sim, ele é suspeito, segundo a polícia, de liderar uma quadrilha. Ele está preso, acusado de participar de pelo menos cinco assaltos. Imagina só, o cara bate um bolão, né, participa de diversos clubes e agora vai pra cadeia. Uma reviravolta na carreira desse homem, segundo a polícia. A reportagem está no ponto para o povo. Quatro vítimas foram chamadas para reconhecer o suspeito na delegacia de Camaragibe. Everton Heleno dos Santos tem 27 anos. Ele é jogador de futebol, já passou por times pernambucanos, jogou pelo esporte na temporada de 2010, em 2013 estava no Santa Cruz e este ano jogava pelo Botafogo de Ribeirão Preto até o mês de junho, quando teve o contrato cancelado e foi dispensado. Nesta segunda-feira, por volta das seis da manhã, o suspeito foi preso temporariamente no bairro de São José, no Recife, depois de uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. Quem expediu essa ordem de prisão temporária, válida por cinco dias, foi a Justiça Pernambucana, depois que a delegacia de Camaragibe colheu provas testemunhais e também um vídeo, onde o carro supostamente do suspeito aparece nas imagens. Na rua Fonseca Galvão, no bairro Penedo, em Camaragibe, o veículo branco aparece em marcha ré. Pessoas estão passando. Segundo a delegada que cuida do caso, as queixas começaram a chegar há poucas semanas. Um policial civil identificou o veículo numa casa de festas. Se identificou através do BO e chamou. Chamou cinco vítimas de cinco assaltos diferentes. Todas elas indicaram o Everton Heleno como o assaltante. O suspeito do carro branco seria truculento nos assaltos. Desculpe das cinco vítimas. Vamos lá.